Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila e caso não esteja que esse vídeo possa te trazer pelo menos uma distração ou, quiçá, algo de bom. E, bom, nesse vídeo eu tive a ideia de fazer algo relativamente diferente do que a gente tem feito até então e quero inclusive que vocês me digam, eu te peço isso com carinho, se é uma ideia boa, se está acrescentando em alguma coisa, se é benéfico, se é válido esse formato para que a gente possa trazer ocasionalmente quando isso for possível. Nem sempre é, mas só para a gente ter essa ideia, essa noção se ajuda ou não. É o seguinte, eu venho trazer hoje aqui uma mensagem psicografada que eu recebi, mas ela ainda não está publicada, como tem em alguns dos meus livros. Então é uma mensagem inédita, mas eu senti de partilhar aqui com vocês. E ela é assinada pelo meu amigo espiritual ou mentor espiritual, anjo da guarda, tanto faz o nome. E para a gente ver um pouco como que é a preocupação deles nesse processo de educação existencial. Eles querem sempre o nosso bem, querem ver o nosso bom proceder, estão preocupados com a nossa felicidade. E ele vem dizer o seguinte, uma mensagem que se chama, não te poluas. E ele fala o seguinte, ele não faz questão de se identificar nesse momento, aliás até prefere porque isso não é importante, é mais importante o conteúdo. Então vamos lá, a mensagem é não te poluas. E ele escreve o seguinte, É iminente o convite de miríades de estímulos à tua volta. É natural que, transitando pela terra, inumeráveis experiências e aventuras lhe roubem a atenção. É inevitável que apelos sedutores, a pretexto de lhe enriquecer o cabedal das experiências, lhe atraiam a curiosidade. E, embora o discurso do mundo alegue, frequentemente leviano, que a cota alargada de vivências lhe proporcione indelével crescimento, Muitas vezes esse mesmo mundo não ajuiza acerca das qualidades da sementeira que escolhe plantar. Sim, alma amiga, é importante que experimentes a vida em plenitude de ações e estímulos. Nada obstante, se já sabes refletir, sentir e intuir aquilo que é bom e prudente, escolhas com cautela e sabedoria. Claro, nem sempre poderás exigir de ti mesmo, de ti mesma, a perfeição, Porquanto a vida é processo dinâmico de aprendizagem e inclui falhas e acertos más, Naquilo que a tua maturidade já abarca, se prudente em teus passos. Não é castração, mas clareza. Porque tudo aquilo que engendramos no presente nos deixa marcas consideráveis na epiderme da alma, Qual tatuagem que se casa com a nossa pele em núpcias de larga existência. Tudo nos deixa marcas e não apenas em nós. A pedra atirada ao lago não afeta apenas o local mirado, Mas abrange grande escala pelas ondas concêntricas que se espraiam pela superfície. Assim, se pudesses antever os resultados, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual, Que as tuas ações, palavras e pensamentos carreiam a partir de ti, Terias mais cautela diante de tuas corruptelas e permissões. Perante as leis cósmicas não há anonimato. E aquilo que, a partir de nós, marca a vida com nossas atitudes e escolhas, Segue conosco, até a equalização final dos fatos, Na diluição da qualidade kármica que tenha adquirido. Assim, experiencie sim, Mas não te esqueças de que a responsabilidade sempre deve vir antes do entusiasmo, Para que aquilo que faças hoje não venha te poluir extensivamente pelo amanhã. E é isso. Lembrando que o tom nunca é de cobrança ou de condenação. Não tem nenhum carrasco. Mas são seres, consciências que atuam em nome do amor causal de tudo que existe. E que não está separado da gente. Mas que atuam querendo ver o nosso bem, o nosso bem proceder na vida. E claro que, com toda a compaixão, com todo o entendimento, com toda a misericórdia, Sabendo que a gente está numa experiência muito delicada, muito complexa, É que a gente erra. A gente cai, levanta, tenta acertar. Às vezes tenta acertar e mesmo assim erra. Mas ele me lembra agora que o mais importante disso tudo, Na verdade, é a gente criar sempre uma crescente constante intenção De fazer o bem, de proceder no bem. Não perfeição. Mas criar uma intenção. Ainda assim a gente vai cair de vez em quando. Mas quando essa intenção é constante e crescente, a nossa alma se alimenta. O que é diferente de uma pessoa que vai fazer uma bobagem, Sabendo que é uma bobagem, Intencionando que seja uma bobagem, E ainda assim o faz. Então ele fala, olha, pelo menos intenciona o bem. Porque se você procede bem, Você vai ganhar com isso. Eles querem o nosso bem, Não querem que a gente fique com a cara na lama. E eles sabem muito bem dessa questão das leis de causa e efeito. Porque eles sabem que o mundo traz muitos estímulos para a gente. Ah, vai, faz mesmo, experimenta, se joga, taca a cara nisso. Vai de qualquer jeito. Calma, se joga, mas não é de qualquer jeito. Porque a gente não sabe como que isso vai repercutir depois para você. Pode causar um mal-estar aí para outras pessoas. Então vai, se você puder parar, pensar, sentir antes. Não é de qualquer jeito. O mundo quer que a gente faça de qualquer jeito e olha como que a coisa está. Então, na medida do possível, Se a gente conseguir ajuizar, melhor. Gente, é isso. Um beijo na alma, fique em paz, Brilhe a sua luz e receba um abraço. Do tamanho do sol.